Agora tá gravando aqui ó, o jantar, o cafezinho aqui ó, com leite depois da sopa né, que fica bem legal. É gravado dois minutos e vem, a pessoa tem que comer o pão, acompanhando a sopa, não, não entendo não. Nasce com o pão na mão, aí Renou com a careca dele, aí, mas risco botando mais sopa, e eu só no cafezinho aqui ó, cafezinho aqui ó. Vai comer com, bota aí um dedo lá ó, o copo que você vai querer, bota o dedo, a gente tá, tá valendo aqui ó. A gente já tá dando som né, Renou? É que ele tá valendo. Sopa especial. Dê um joinha aí, nossa. Beleza. Bem. Oi, bote dentro de pedra, deixe que quer. O que? Oi, você sabe? Eu não sei o que ele fez, tá bom, gente, não pode. Mas vai acostumando. É o cafezinho, né? Ele tá fazendo o dilitão, nem o pai aberto. É, tô lá, foi lá, dá o dilitão aí, cara, tá ficou bem vindo. Vem. 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 Tô bem vindo. Vem. Vem. Foi! Foi! Eu não vou fazer o bilhete com ele, mas a casa do bilhete com ele não adota não. Tá vendo? É o negócio que foi, eu acho que é esse. Tá vendo? Foi isso aí, foi isso aí, foi isso aí, foi isso aí. Ele que tá chamando pra ir pra rua, ele disse, eu tá vendo que eu não vou mais pra rua. Eu vou, já vou, já vou querer, sai poucos tempos, já tô com a família. E aí, assim é, eu não sei. Vai ou vai né? Eu vou, eu vou com ele. Eu vou, eu vou com ele. Tá brincando que quer que tá curado? Ah, põe. É o que eu vi. Depois você vai ver os vídeos aqui, né? Vai ficar gravado. Eu quero ver também como é que faz em nosso computador. Viu? Quando eu quiser escanear, né? Vou botar. Aí faz isso aí, vai saber do vídeo, né? Aí vai ter esse vídeo, cara. Foi. Três minutos. Três minutos. É isso? Nada? Claro não. Ele chora. Ele é macho, ele vai chorar. A gente quer chorar com besteira assim. Ele é machão, né Kevin? Um abraço pra vocês, um beijo. Beleza? Seja forte. Negão. Nós gostamos de você, nós amamos você. Kevin, você, Cauã, Jair e Neném. Principalmente você, que é especial. Beleza Kevin? Um abraço e tudo de bom! Isso é cura, o da roça. Toma a coisa com uma colher e nascer que é de preservação. Caramba! Fica um negócio no céu, olha lá a parte. Você vem me ver que é uma copia que eu tenho desses ricos. Ah, pois! Curau da roça. Ah, pois! Tem três vídeos aqui. Tem três vídeos aqui, mais. A mulher matou que ela ia ver. A mulher matou que ela ia te ligar. Essa é da rua. Tô, não vi. Ela tá no inferno. Ela não vai, ela já entrou. Daqueles que o povo bota na boca e em Maiaquia... Eu nem vi, eu nem vi. Eu nem vi ver. Eu não vi não. Como é que as pessoas negociam? Você é doido. Eu não vi não. Coisa que não faz a pessoa ver não. A televisão, não é bom. O cara já... O cara vê uma cena daquela, rapaz. Você é doido. Tem cena que é pesada de mal e endemoniada uma mulher. É doido. 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 Mas ela tá num lugar. É a fiel do seu momento. Estou se dizendo que ela tá. Ela não vai nem, ela já tá. E o outro que é desse, né? Que é doido, né? Gosta de outro mesmo. Aí o outro matou, abriu e o outro correção. Ele tava passando. Ele tava passando. Ele tava passando. Deixa que eu não vejo. É. Quer dizer que era Adão com Adão. Pois. Aí ele matou. Aí ele viu o correção. Aí ele viu o correção. Aí ele viu, ó. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo a foto do pastor Virgínio. Pastor Virgínio. E a menina Mara Rosa. Rosa Angélica, né? Já tá fazendo a cor aqui. Ainda dá pra ler com um jeitinho aqui, é. Ela não vai nem, ela já tá. E ela vai mais. Vai nessa. Ela já tá. Ela de Deus, ela não vê nem a sombra. Imagina a luz, né? Ela não vai nem, nunca vê nem a sombra. De Deus, imagina a luz. É a inflict mil CORczência. Daí, cara aqui é переatupar. Por além,lee incari há Zé, meus deus verão. Já tá tente e branaca, mas. A foto de Ju. Assim a tela e o taso de voto, né? Wotar, tu faz favor? Páταi twice. Nota ideia tem devesta falar. Pronto, valeu galera, um abraço, tudo que bom.